E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo sobre Monster Hunter Rise em especial as versões de Xbox e Playstation, um informativo importante sobre algo que recebo muitos comentários e perguntas aqui no canal, que é o cross-save e o cross-play. Tem uma informação muito importante aqui para a gente discutir nesse vídeo e que eu acho que é crucial você saber antes de comprar o jogo, antes de decidir em que console você vai jogar. Eu acho que isso aqui faz total diferença, ainda mais estando em um momento de cross-save, onde estamos migrando de geração. Tem muita gente ainda na geração passada e muita gente já na nova geração e tem pessoas com planos de migrar da geração passada para a nova geração, tá? Então, esse é o vídeo de hoje, espero que você goste. Se você está caindo no canal de paraquedas, deixa aí nos comentários. Olha, eu estou chegando por aqui, estou sabendo desse Monster Hunter e tal, estou pesquisando mais sobre o jogo para saber. Deixa aí nos comentários, é sempre bom saber a galera que está chegando. Tá bom? Antes da gente falar desse assunto, eu quero falar também que eu estou fazendo um sorteio em comemoração aí ao lançamento de Monster Hunter Rise para Xbox, Playstation e Game Pass, tá? Então, eu vou estar sorteando Monster Hunter Rise. Você que tem o Xbox e Playstation e quer concorrer, né? A chance de ganhar essa versão para jogar já no lançamento, eu vou fazer o sorteio dia 17, tá? Três dias antes para dar tempo já de entrar em contato com a pessoa e tal, certinho, tá bom? Vou deixar o link com as regras aí na descrição, não deixem de participar. Eu também estou sortindo a versão do Iceborne para quem tiver preferência, tá bom? O Iceborne Master Edition, fica aí a critério de cada um, ou a expansão Sunbreak, tá bom? Então, não somente para PS4, galera do PC também pode participar, galera do Switch também, mas em especial a galera agora que vai poder jogar também no Playstation e Xbox. Então, não deixem de participar do sorteio. Outra coisa, pessoal, fica o convite para vocês participarem do nosso Discord, tá? Recentemente eu reorganizei bastante o Discord lá, as salinhas bonitinho. E fica o convite para vocês poderem participar lá e a gente já reunir a galera e preparar para esse lançamento, né? Já está perto, está chegando já dia 20 de janeiro, para a galera poder se ajudar, combinar, jogar junto, tá bom? Tirar dicas, ajudar com dúvidas dos demais, então vou deixar o link do Discord aí na descrição também, participem, beleza? Então, dados os recados, vamos ao assunto do vídeo. Primeira coisa, pessoal, pergunta sempre aqui no canal, né? Vai ter Crossplay, vai ter Cross Save? Olha, pessoal, vai ter sim, só que somente entre as plataformas Xbox, tá? Não vai ter Cross Save entre Switch e... Cross Save, tá? Cross Save. Cross Save só vai ter entre as plataformas Xbox, ou seja, Xbox da geração passada, Xbox Series, Xbox Series X e se você estiver jogando via aplicativo Xbox no PC, tá? Aí você vai ter Cross Save, mas entre o Switch e o PC não tem Cross Save, entre o Switch e o Playstation não tem Cross Save, entre o Switch e o Xbox não tem Cross Save, não tem Cross Save entre as plataformas, tá? Isso aí já é informação oficial, infelizmente, tá? E se a gente conferir diretamente do site da Capcom, tá aqui, ó, eu tô no site oficial deles, tá? Vocês vão ver lá, MonsterHunter.com, e aí vai ter uma nova aba que eles abriram para as versões de Xbox, Xbox One, Windows, PS5, PS4. E aqui já vai ter a informação de que, ó, jogadores de PS4 e PS5 podem jogar juntos no modo multijogador, ou seja, beleza, até aí, tudo bem, eu uso a mesma rede da Sony, né? Então, jogadores de PS4 e PS5 jogam entre si, jogadores do Xbox One, Xbox Series XS, Windows 10 e PC podem jogar juntos no modo multijogador, então... Entre o Xbox e as plataformas da Microsoft todo mundo pode jogar junto, e esse jogo não oferece suporte a multijogador ou progressão entre plataformas diferentes, ou seja, Não espere crossplay, não vai ser possível jogar crossplay, se você tem um amigo que tem um Xbox e queria jogar com ele, você tem um Playstation, seu amigo que tem um Xbox e vocês queriam jogar juntos... No Rise, infelizmente, não vai ser possível 2022 e é uma informação triste de trazer, né? Porque essa franquia, cara, ela é cooperativa e é a franquia que, sabe? Que mais pede por isso, por esse suporte de crossplay de você poder jogar independente da plataforma, né? E a Capcom, ela já tinha informado isso pra comunidade em 2021, tá? Aqui eu tô no Twitter oficial deles, ó... Eles falam, né? Ouvimos suas solicitações de cross-save e crossplay pra Monster Hunter Rise e Sunbreak, mas infelizmente, depois de análise durante o processo de desenvolvimento, descobrimos que não podemos implementá-los desta vez. Como sempre, agradecendo seu feedback e suporte contínuos. Isso foi em outubro de 2021, né? Foi triste demais, foi triste demais porque isso aqui, eles deixaram em uma enquete deles perguntando se a comunidade queria cross-save e crossplay e todo mundo respondeu o que queria. Foi unânime, né? Na enquete deles e logo depois, isso foi um pouco antes do lançamento, né? Se eu não me engano. E aí todo mundo ficou animado. Nossa, finalmente vamos ter cross-save, cross-play e Monster Hunter, finalmente! E aí eles trouxeram essa notícia que não seria possível, né? Com a chegada do Rise pra Playstation Xbox e Game Pass, eu pensei... Vai que isso muda, né? Vai que isso muda! Mas não, não mudou, tá, pessoal? O site oficial, como vocês puderam ver, deixou isso muito claro, né? Não oferece suporte multijogador ou progressão entre plataformas diferentes. E aí tem um site aqui também, que isso aqui eu fiquei sabendo pelo Gaging Hunter, ele tava falando no Twitter. E aqui que entra a informação importantíssima desse vídeo, tá? Monster Hunter Rise não suportará progressão cruzada entre PS4 e PS6. Isso aqui eu considero grave. Grave. Tá? O que que diz a matéria? Deixa eu colocar aqui na tela maior. Acho que fica melhor. Monster Hunter Rise não suportará cross-save ou cross-progression entre PS4 e PS5. Isso significa que os jogadores que iniciarem suas jornadas no PS4 terão que começar de novo se quiserem jogar no PS5. Meus amigos, isso é grave demais, velho. A gente tá num momento de transição de gerações. Tem muita gente aqui no canal que ainda tem PS4 e tá juntando a grana pra pegar o PS5. Aí o cara quer jogar logo no lançamento. Ele ainda vai ter um PS4. Agora que ele terminou de juntar a grana e comprou o PS5 e quer jogar a versão PS5 do Rise. E aí... O save não é cruzado. Não tem transferência de save. Você tem que continuar jogando a versão de PS4 se você quiser continuar com o seu save, né? Caras, eu achei isso aqui muito triste, velho. Olha só. A Capcom anunciou, né, que Monster Hunter vai chegar pra Playstation e Xbox e tal. E aí, quando perguntado se Monster Hunter Rise teria cross-saves ou cross-progression nas plataformas Playstation, entre as duas plataformas Playstation, a Capcom forneceu uma declaração ao Digital Trends, abre aspas, Cross-saves e cross-saves e cross-saves estão disponíveis apenas nas plataformas Xbox e Windows, abre aspas. Embora a Capcom não tenha respondido diretamente à pergunta, ela confirmou que esse recurso estaria disponível apenas para jogadores do Xbox, tá? E, pessoal, isso é muito foda, velho. Porque Playstation 5 tem essa limitação mesmo, né? Na maioria dos saves, o desenvolvedor tem que criar alguma forma de você ir lá e importar o seu save de PS4. Ele vai detectar seu save, vai puxar para o jogo e vai subir, né? Tanto que vários jogos, como, por exemplo, Spider-Man Miles Morales, Spider-Man, esses são dois que eu já usei, né? Que você vai lá, por exemplo, se você já platinou o jogo no PS4, você vai lá, sobe seu save, puxa seu save do PS4 e ele vai, pum! Ah, você platina de novo o PS5, porque ele literalmente pega seu save e joga para a versão de PS5, né? E pelo que está descrevendo aqui, se você começar seu save no PS4, for jogar a versão de PS5, não tem uma função dentro do jogo para puxar seu save. Ou seja, você vai ter que começar um novo save na versão PS5. Ah, é complicado, velho. Assim, tem que esperar para ver se as versões terão alguma diferença entre essas versões, né? Porque quando vocês olham, vou mostrar aqui na... Aqui, ó. Aqui é na página oficial do Xbox, tá? Estou aqui no site oficial da Microsoft. Vocês vão ver o seguinte, ó. Logo aqui embaixo, dessa imagem, ó. Deixa eu ver, é aqui, ó. Escolha aí sozinho ou junte-se até três outras pessoas online para caçadas cooperativas. Você pode caçar junto e continuar o seu progresso. Esteja caçando no Xbox One, Xbox Series X, S, ou por meio do aplicativo Xbox para Windows PC. Então, por meio da plataforma da Microsoft, isso vai ser possível, né? Acho que graças ao Play and Wear, que ela implementa e que geralmente permite levar o save e jogar onde você quiser e você continua a sua progressão, né? E no PlayStation, não tem isso para um jogo que pede muita dedicação igual a Monster Hunter. É uma notícia péssima, né? E aqui, ó, olhando na PSN, a gente vê que tem uma versão de PS4 e PS5, né? Só que na descrição, ó, este produto lhe dá o direito de baixar a versão digital de PS4 e a versão digital de PS5. Ou seja, vão ser duas versões diferentes. Versão para uma, versão para o outro. O PlayStation 5 tem isso, né? Quando você joga no PlayStation 5, você escolhe qual você vai jogar. Se é uma versão PS4, se é uma versão de nova geração. Às vezes você vai lá na versão PS4, quando eles lançam um update para o jogo e tal. O Ghost of Tsushima, acho que teve isso também. Death Stranding, acabei de lembrar outro jogo que teve isso. Na versão de Death Stranding, lá fazia o upload do seu save para a nuvem, né? E aí depois, ia na versão de nova geração e puxava o save. E aí, ele já subia e pipocava todos os troféus. Então, pelo visto, Monster Hunter Rise não vai ter isso. Isso muda tudo. Principalmente para você que ainda não tem o console da nova geração e está pensando em comprar em breve. Será que vale a pena você começar a jogar agora? E aí depois ter que começar de novo numa versão PS5? Cara, é muito tempo, né? Que a gente acaba gastando ali, jogando o jogo e tal. Então, eu acho que vale muito a pena você ter isso em mente aí para se planejar melhor em qual o momento ideal para começar a jogar o jogo, tá? Basicamente, essa é a mensagem principal aqui do vídeo e um informativo importante para a comunidade e que é importante que vocês também passem para outras pessoas, tá? Em especial, a galera aí que está no PlayStation que não sabe disso e vai começar frenético aí jogando PS4 e depois quando migrar para o PS5, né? Pode acabar se decepcionando, tá? Eu acabei ficando sabendo disso aí por meio do Gaging Hunter quando eu estava navegando pelo Twitter e, cara, achei importantíssimo trazer essa informação para vocês, tá? De repente, pessoal, cobrem a Capcom nas redes sociais dela, tá? Deixem uma mensagem. Eu até deixei uma mensagem aqui, ó, padrão que vocês quiserem usar, por exemplo, né? Olha, Capcom, traga a cross-save para Monster Hunter Rise pelo menos para a versão PS4 e PS5, né? Como o Xbox já tem. O ideal seria ter a cross-progressão entre as plataformas mas pelo menos entre o PS4 e o PS5 nós precisamos ter a opção de transferir o nosso save, né? Como nós estamos em um momento de cross-ging, né? De gerações cruzadas, pessoas migrando aí entre plataformas, tá? Então, meus amigos mensagem importante, informação importante para você que está planejando jogar o game, tá? E o que você achou aí, né? De não ter a opção de jogar com todas as pessoas de todas as plataformas o que você achou dessa informação também do cross-save entre plataformas não está disponível também entre o PS4 e o PS5 e você que tem o Xbox está sorrindo daqui até aqui, né? Que excelente poder jogar em qualquer lugar mas, infelizmente, a gente ainda não tem a opção de jogar com nossos amigos qualquer plataforma eu acho que a Capcom deve trabalhar para trazer isso no futuro jogo da franquia, né? No codinome Monster Hunter 6 daria o início à geração 6 da franquia Monster Hunter e é isso, pessoal infelizmente é uma notícia ruim para os fãs, né? Mas é o que a gente tem para o momento, tá bom? Deixa aí nos comentários o feedback de vocês sobre isso em qual plataforma você pretende jogar agora que você sabe essa informação vamos debater sobre isso não esquece de deixar sua avaliação no vídeo que é muito importante se quiser se tornar um membro apoiador dá uma olhadinha aí no botão para se tornar membro ajuda muito as opções são muito acessíveis você já ganhou acesso também à nossa sala lá dos membros lá no nosso Discord, tá? quando a gente for jogar junto já facilita se comunicar por lá fechou? então é isso, meus amigos eu ficando por aqui até o próximo vídeo valeu e fui! Tchau!